Nome do Senhor Jesus, Glória Jesus, olha aí mais uma, mais uma entrada ao vivo e agora, viu e agora, especial hoje nós estreamos o A Palavra Pela Palavra, também ao vivo pelo Youtube e ao vivo aqui pelo Facebook, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? E vamos também agora adicionar a nossa entrada ao vivo também, ao vivo também pela Rádio Resgate de Vida, isso tudo para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aí a Palavra Pela Palavra, ficamos aí quase duas semanas sem fazer nenhuma live, amém? Um corre-corre muito grande, mas estamos aqui, eu, pastor Tom, estarei com você aqui proclamando que Jesus é o Senhor para a salvação de todo aquele que crê. E para a glória de Jesus, agora também, ao vivo pelo Youtube, viu, ao vivo pelo Youtube, se inscreva aí no nosso canal Tom Jones de Jesus, viu, Tom Jones de Jesus, Tom, T-O-M, Tom Jones, J-O-N-E-S, Tom Jones de Jesus, Também pelo Youtube, curta lá os nossos vídeos, tá bom? Também pela Rádio Resgate de Vida, Rádio Resgate de Vida, ponto minharadio, ponto FM, também no site da rádio, viu, você também terá lá nossos vídeos, cultos ao vivo, para a glória do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, hoje é quarta-feira, hoje estamos recebendo em Vila Piedade, Nilton Carneiro, Vila Piedade, Nilton Carneiro, o pastor Emanuel Messias, viu, o pastor Emanuel Messias, o pastor Daniel, louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor Daniel. Daniel, olha, olha, hoje estarei revendo aí, o pastor Daniel, dando um abraço aí no pastor Daniel, que estará ministrando também, é de hoje a oito aí, em Vila Piedade, Nilton Carneiro, viu, no culto da palavra, Vila Piedade, Nilton Carneiro. Hoje, o pastor Emanuel Messias, quarta-feira, quarta-feira que vem, viu, o pastor Daniel, pastor Daniel, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Olha, nós estamos entrando agora, também, pela Rádio Resgate de Vida, Rádio Resgate de Vida, ponto, minha rádio, ponto, FM, para a glória de Deus. Amém? É um palavra pela palavra, viu, todos os dias, de segunda a sexta-feira, dez horas da manhã, com uma palavra aqui, para o meu, para o teu coração, para o meu, o teu deleito espiritual. Amém? Que Deus possa abençoar ricamente o seu povo. Vamos orar, vamos orar pelo povo de Deus, vamos orar, pedir a bênção de Deus para as nossas vidas, nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, graças te damos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede, por mais uma manhã maravilhosa, por mais uma quarta-feira. Meu Deus, toma a direção à frente do dia de hoje, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos e filhas, teus servos e servas, meu Pai, nessa manhã. Vem de encontro à necessidade de cada um deles e vem conceder a tua bênção, a tua paz, a tua vitória. Pai, entra com providência, entra com socorro, tu és o socorro bem presente na hora da angústia, aquieta esse coração. Ó Deus, consola, Senhor, o aflito, meu Deus, em nome de Jesus, vem trazendo paz, nessa manhã, a cada lar, a cada coração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o teu povo que está sintonizando conosco, meu Deus, aleluia, que teu nome, tão somente o teu nome, seja exaltado, seja glorificado na vida, Senhor, do teu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero mandar a paz do Senhor a todo povo de Deus que faz o Ministério Resgate, a Igreja Batista Renovada Resgate, em Três Carneiros e Pura, e Vila Piedade, Nilton Carneira e Jabuatão dos Guararapes. Lembrando que hoje temos culto, né, culto em Nilton Carneiro, Vila Piedade, onde estamos recebendo hoje o pastor Emanuel Messias, né, o pastor Emanuel Messias. Olha, e amanhã aqui em Três Carneiros e Pura, estamos recebendo a missionária Cícera, é o culto-palavra da vitória amanhã, às 19h, missionária Cícera, e você é nosso convidado a estar conosco, aqui a Igreja Batista Renovada Resgate, em Três Carneiros e Pura, Avenida São Paulo, número 152, Três Carneiros e Pura, amém? Vem buscar o Senhor conosco amanhã, missionária Cícera, ministrando aqui na Igreja Batista Renovada Resgate, no culto-palavra da vitória. Vem receber tua bênção, vem receber tua vitória. Hoje é Vila Piedade, hoje é Vila Piedade, Nilton Carneiro, Jabuatão, pastor Emanuel Messias estará ministrando, viu, estarei recebendo ele, o pastor Daniel, amém? Agora o pastor Daniel, de hoje a oito, vai estar ministrando a palavra de Deus. Irmãos, é forte, você não pode perder, viu, vem buscar ao Senhor conosco, amém? Nós já oramos, já pedimos a bênção de Deus pela sua vida. Vamos procurar ser muito mais breve nas nossas lives, tá bom? Porque estamos também pelo Youtube e não vamos nos demorar muito, mas estamos aqui apenas para agradecer aos irmãos, agradecer aos irmãos você que entrou lá no nosso canal no Youtube e se inscreveu. Então, foi graças a Deus e a você por ter se inscrito que nos possibilitou estarmos hoje aqui, por exemplo, estar gravando a live ao vivo, simultaneamente pelo Facebook e pelo Youtube. Então, eu quero te agradecer. Se você ainda não conhece o nosso canal no Youtube, vai lá, se inscreva lá, curta os nossos vídeos, você vai estar ajudando o nosso ministério, viu, estará ajudando o nosso ministério, a nossa igreja, a obra que Deus tem colocado nas nossas mãos e nós somos gratos que Deus possa lhe recompensar ricamente, viu, poderosamente. Eu preciso me acostumar agora, que temos duas câmeras, né? Uma aqui para o Youtube e outra para o Facebook simultaneamente, tá bom? E isso é coisa que só Jesus faz. É para a glória de Deus, né? Deus Ele está cumprindo uma glória de Deus. Quero agradecer a você que tem nos seguido aí no Facebook, que tem nos acompanhado no Youtube e você que tem orado por nós, né? É a promessa de Deus que a palavra de Deus na nossa boca ia circular o mundo, ia circular o mundo. Ele prometeu, né? Vai reclamar com Ele, vai falar com Ele. Ele usa os pecados para confundir os grandes, viu, as coisas loucas para confundir as sábias, né? E eu louvo o nome do Senhor que Ele nos tem tirado lá de baixo, lá de baixo mesmo. E tem cumprido as promessas dEle na nossa vida. E estamos aqui, olha, também já pela rádio Resgate de Vida. Cadê, meu Deus, a rádio? A rádio Glória Jesus conectável aqui. Também pela rádio Resgate de Vida para a honra e glória do Senhor Jesus. Viu, irmãos? Olha, está forte aqui o negócio. Nós vamos com a palavra de Deus para a tua meditação, para o teu fortalecimento espiritual, tá bom? Deus tem uma palavra para o teu coração. E hoje eu já vou fazer a leitura aqui do que nós vamos estar falando hoje aqui, viu? Glória a Deus. É, estamos com o problema de entrar na rádio. Está tendo um probleminha aqui. Não estamos ainda pela rádio, tá bom? Só pelo YouTube e pelo Facebook, tá bom? E a rádio depois eu vou ver aí para configurar aí, para simultaneamente estarmos pela Rádio Resgate de Vida, pelo Facebook e pelo YouTube. Deus tem uma palavra para o seu coração, você crê? Eu já vou fazer aqui a leitura, porque como eu disse, nós não pretendemos estar nos demorando muito nessas lives, tá bom? Vamos tentar ser o máximo objetivo possível e ministrar aí a palavra de Deus para a tua meditação, para o teu deleito espiritual, tá bom? Olha, Ageu, livro do profeta Ageu, profeta menor, capítulo de número 2. Eu quero mandar aqui a saudação também especial ao povo de Deus em Vila Piedade, Nilton Carneiro, e ao nosso amigo, irmão, pastor Matias do Manto, a paz do Senhor, pastor Matias. Estamos orando, viu, pelo aquele propósito, olha aí, do outro lado também, viu? E deixa Deus tomar a frente de tudo, louvado seja o nome do Senhor. Então, a paz do Senhor também para o pastor Matias do Manto. Olha, quero mandar a paz do Senhor também para o meu primo aí no estado do Rio de Janeiro, Moisés dos Santos, Cajadada, é forte, esse Cajadada é forte, viu? Viu, Moisés? Deus te abençoe. A paz do Senhor também para Iandra Gomes, para nossa irmã Lúcia Ivânia em Vila Piedade. Olha aí, a irmã Priscila Barros, a paz do Senhor. A paz do Senhor é a nossa irmã Ana Oliveira, Neide Felipe. A paz do Senhor Jailson Dias. A paz do Senhor especial para a missionária Aldeci. É, minha esposa que já entrou aí, já está dando glória aqui pelo Facebook. Glória a paz do Senhor a todo o povo de Deus. Amém? Olha, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Deus vai falar contigo nessa manhã, amém? Nessa programação para a glória de Deus. Ageu, capítulo de número 2. A glória do segundo templo. No segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua príncia? E como a vedes agora? Não é nada ao vossos olhos. Ora, pois, Se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim, diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentre em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Meu Deus, é forte, né? Diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar, para que Deus possa falar aos nossos corações. Pai querido, Pai santo, Deus da glória, graças te damos, por essa leitura que acabamos de fazer. Que o Senhor possa ministrar, que for alcançada através dessa live, que será reproduzida, que será publicada, que vidas sejam abençoadas, através da Tua Palavra e do poder que há na Tua Palavra. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, fala com o Teu povo. E seja em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu botar aqui. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu quero lhe dizer que nada está perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Tem jeito para tudo. Para tudo tem jeito. E quando nós ouvimos essa frase, seguidamente a essa, ouve-se também uma outra. Só não tem jeito para mortos. Mas é engano também. Também tem jeito até para mortos. Porque o Filho de Deus, quando aqui esteve, Ele disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim, e vive, jamais morrerá eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então tem jeito para tudo. Para tudo. Ele é a ressurreição e a vida. E aqui, no texto que nós lemos, nós vamos ver o trabalhar de Deus para restaurar Israel. Para restaurar a casa de Deus. Para restaurar o templo. Aleluia. Eu quero lhe dizer que há renovo de Deus para a sua vida. Há restauração de Deus para a sua vida. Aleluia. Alguém quis colocar um fim com a sua história. Mas eu quero lhe dizer, nessa manhã, que Deus está colocando uma vírgula. Meu Deus. A página vai ser virada. A tua história vai ser reescrita. Aleluia. Porque o teu Deus é o Deus que faz coisas novas. É o Deus que faz coisas novas na vida daqueles que creem nele. Que confiam nele. que esperam nele. Aguarda o novo de Deus para a sua vida. Aguarda o novo de Deus para a sua vida. Deus é Deus de surpresa. Deus é Deus de surpresa. Aleluia. Ele ressuscita sonhos. Para Ele não há causas perdidas. Não há causas perdidas. A palavra de Deus diz que por causa dos seus pecados, das suas transgressões, Israel foi arrasada pelos seus inimigos. Israel foi invadido. Israel foi uma cidade saqueada, queimada. O templo foi destruído. Atearam fogo no templo. O templo foi saqueado. Muitos morreram na guerra. Os que não morreram na espada morreram de fome, devido a um cerco que durou três anos. E quando a população estava enfraquecida, o inimigo invadiu a cidade com destruição, com grande mortandade, atiou fogo. E os sobreviventes, na sua maioria, foram levados cativos, foram levados escravos. Que situação dramática, trágica, difícil, veio-se encontrar o povo de Deus, o povo de Israel. Claro, diz a Bíblia, por desobediência. O pecado tem suas consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, eu me recordo nessa hora, nesse momento, das palavras de Jó. Quando no capítulo 42 do livro de Jó, ele declara bem sei eu, Senhor, que tudo pode e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Eu quero lhe dizer que não importa o que aconteceu. O que você passou ou tem passado ou tem sofrido. Eu quero lhe dizer que as promessas de Deus permanecem de pé na sua vida. meu Deus, aquele que prometeu é fiel. Aleluia! Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Aleluia! Levanta! Aleluia! Olha para onde tu caístes, olha onde tu caístes. Levanta, diz a palavra do Senhor. Aleluia! A prática das primeiras obras. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de nenhuma promessa que fez na tua vida. O caía do homem, mas o levantar é de Deus. A palavra dele diz que o meu justo pode tropeçar sete vezes, mas sete vezes se levantará. Eu quero lhe dizer que a mão do Senhor está estendida para a tua vida. Aleluia! O Senhor não desistiu de você. Aleluia! nem desistiu dos planos dele na tua vida. Não desistiu dos planos dele na tua vida. Tem renovo de Deus. Tem surpresa de Deus. Tem restauração de Deus para a sua vida. Aleluia! Nessa manhã, nesse dia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glorifica Deus aí. Dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus aí. Aleluia! Que ele não perdeu a batalha, não. Deus não perde a batalha. E eu quero lhe dizer que Deus não desistiu de você. Olha, o segredo é não negar o nome. O segredo é mesmo na tua pouca força, não negue o nome. Porque ele diz, eis que eu conheço as tuas obras. E eu sei que tu tem poucas forças. Mas porque tu não tem negado o meu nome, eis que eu porei de ti uma porta aberta. Aleluia! Vai ter virada. Vai ter mudança de cativeiro. Vai ter mudança de sorte. Vai mudança de sorte. O ministro disse, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem se encheu de riso. A nossa língua de júbilo. Então se dizia, entre as nações, grandes coisas tem feito o Senhor a eles. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia! A alegria do Senhor é a tua força. Aleluia! A alegria do Senhor é a tua força. Aleluia! E Deus, Aleluia! Havia prometido a Israel que aquilo não seria o fim. Não seria o fim. A última palavra, deixa eu te dizer uma coisa, a última palavra é de Deus na tua vida. A última palavra é de Deus na tua vida. A última palavra é de Deus. Há uma promessa de Deus na tua vida. Há uma promessa de Deus na tua vida. Aleluia! Olha, o tempo está contado. Meu Deus! O fio de cabelo da tua cabeça está contado e o tempo está contado. E Deus, através do profeta Jeremias, anunciou o tempo do cativeiro. O tempo do cativeiro que cumpriu-se setenta anos. Aleluia! e no final daquele período Aleluia! Então, Deus move as águas para trazer o seu povo de volta. E os cativos começam a tornar começam a tornar para Jerusalém. Para Jerusalém. E Deus, Deus, dá a ordem para a reconstrução do templo. Para a reconstrução do templo. Meu Deus! Aleluia! Não importa como você está. Meu Deus! Você pode estar em pedaços, quebrado, despedaçado, e isso numa linguagem figurada. Amém? Porque só você sabe como você se encontra. Meu Deus! Mas, tu crê, a ordem já foi dada. A renovo de Deus para a tua vida. A restauração de Deus para a tua vida. Essa história não acaba assim. Mas, o povo estava desanimado, o povo estava choroso, lastimando, lastimando pela situação em que eles estavam. E, muitas vezes, olhando para a situação, nós não percebemos que Deus está enxergando. Porque, quando olhamos tudo o contrário, o vento soprando o contrário, o deserto, a tempestade, o gigante. Então, muitas vezes, quando os nossos olhos atinam para o que estamos sofrendo e passando, muitas vezes, não percebemos que Deus está conosco. E aí, eu lembro daquela palavra do anjo do Senhor para Gideão. quando Gideão estava, irmãos, ele estava malhando trigo no lagar e diz que o anjo do Senhor veio para ele e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele olhou para um lado, olhou para o outro. Como? Como? Se o Senhor é conosco, quando Gideão sobreveio tudo isso, como Israel se encontra nessa situação? Aleluia! Mas o anjo do Senhor estava ali. Mas Deus não havia abandonado o seu povo. Alguém pensa que Deus te abandonou? Alguém pensa que Deus se esqueceu de ti? Aleluia! E alguém te julga pelas tuas falhas, pelas tuas perversas, pelos teus defeitos e pelos teus erros. Mas eu quero lhe dizer que o teu Deus está mais perto de você do que você pensa. Ele está mais perto de você do que você pensa. Aleluia! Porque Ele veio para os pecados, ele veio para os doentes e eles estavam perto de você. E o anjo do Senhor disse a Gideão, o anjo do Senhor disse a Gideão, o Senhor é contigo o homem valente e porque o Senhor é contigo, tu vencerás os midianitas como se fosse um só homem. Eu quero dizer que ainda tem vitória para você, tem vitória para você, tem vitória para você, você vai vencer essa guerra, você vai vencer essa guerra. Deixa eu te dizer uma coisa, uma guerra ela é travada com muitas batalhas, uma só guerra é travada com muitas batalhas e você pode ter sofrido alguns reveses, você pode ter perdido algumas batalhas, mas fica firme na fé que o teu Deus não perde guerra, o teu Deus não vai perder a guerra, manda o teu Deus, aleluia, para frente desse negócio, para frente dessa batalha, clama a Ele, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, que você ainda não sabe, aleluia, e Deus aqui Ele levanta os seus profetas como está nos levantando agora para te dar essa palavra, para essa palavra chegar até você, Deus levanta os seus profetas para anunciar o que nós lemos, eu vou repetir aqui a leitura e você vai entender agora ainda melhor o que teu Deus está falando, glória a Deus, Ageu, capítulo de número dois, está aqui, glória, no segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo, fala agora a Zorobabel filho de Salatiel governador de Judá e a Josué filho de Josadaque o sumo sacerdote e ao resto do povo dizendo, quem dentre vós que tenha sobrevivido meu Deus tu és um sobrevivente aleluia olha, ainda não acabou não, meu Deus enquanto a vida há esperança aleluia que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória e como a vedes agora não é ela como nada aos vossos olhos ora pois ora pois meu Deus receba essa palavra aí é de Deus para o teu coração ser forte ser forte coragem aleluia coragem ainda não chegou o fim meu Deus o fim não acaba assim eu quero lhe dizer que no final você vai cantar o hino da vitória no final você vai cantar o hino da vitória meu Deus porque o final das coisas são melhor do que o início delas do que o começo delas o fim das coisas são melhores do que o início delas o melhor de Deus está por vir receba aí o melhor de Deus está por vir seja forte coragem levanta a tua cabeça levanta a tua cabeça se for forte Zorobabel diz o Senhor e se for forte Josué filho de Josadá que eu sou um sacerdote tu todo o povo da terra seja forte diz o Senhor e trabalhai porque eu sou convosco diz o Senhor dos exércitos aleluia o Senhor é convosco aleluia ele prometeu eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos céus Jesus não se apartou não Jesus não foi embora não sabe por quê? porque ele não desiste de você até cumprir com a promessa dele na sua vida ele não te deixa ele não desiste de você alguém vai ter que saber que ele é teu Deus alguém vai ter que saber que ele é Deus na tua vida vai ter virada vai ter virada adararará xiii decante aleluia louve ao Senhor nessa manhã adore a Deus comece a cantar comece a cantar comece a cantar que Deus vai confundir a terra Deus vai confundir os teus adversários aleluia e tem surpresa de Deus na tua vida tem surpresa de Deus na tua vida aleluia segunda palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito o meu espírito habita no meio de vós não temais veja que coisa interessante aqui irmãos segunda palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito o meu espírito habita em vós e nós já vimos que o motivo da queda da destruição de Jerusalém do templo do povo ter sido levado cativo foi os pecados foi o povo ter abandonado o seu Deus desprezado os mandamentos do Senhor o povo entrou no caminho de idolatria não foi assim? a história foi essa mas veja depois do cativeiro de 70 anos Deus traz o povo de volta e Deus tem um plano de restaurar de vivificar Israel de tornar a fortalecer Israel por causa das promessas e olha o que o Senhor diz através do profeta segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito o meu espírito habita no meio de vós não tem mais Deus nunca abandonou o seu povo Deus nunca abandonou Israel mesmo quando Israel estava sofrendo a consequência dos seus erros mesmo quando Israel viu estava sofrendo a consequência dos seus pecados Deus estava contemplando tudo meu Deus a onda do mar só vai até onde ele determinou e dali não passa ela bate e volta eu quero dizer que Deus nunca perdeu o controle da tua vida Deus nunca perdeu o controle de Israel Deus nunca perdeu o controle de nada meu Deus da glória creia no Senhor nessa manhã ele continua no controle aleluia vai ter restauração de Deus vai ter virada meu Deus aleluia vai ter restituição e Deus ainda vai cumprir a promessa dele na tua vida Deus ainda vai cumprir a promessa dele na tua vida glória Jesus ele vai cumprir a promessa dele na tua vida aleluia glória a Deus segunda palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito o meu espírito habita no meio de vós não temais pois assim diz o Senhor dos exércitos ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu até arrumar e a terra seca meu Deus aleluia o que Deus não é capaz de fazer por você o que Deus não é capaz de fazer para te dar vitória o que Deus não é capaz de fazer para te socorrer para te ajudar meu Deus da glória lembro-me das palavras do apóstolo Paulo quando ele declarou lá em Romanos capítulo 8 verso 31 se Deus nem mesmo ao seu próprio filho poupou antes o entregou a morte por amor de nós como não nos dará ele graciosamente com Cristo todas as coisas ele não poupou o seu filho ele não negou o seu filho meu Deus olha Deus vai fazer o impossível por você você crê o Deus impossível está disposto a fazer o impossível por você meu Deus é forte ele está disposto a fazer o impossível por você aleluia pois assim diz o Senhor dos Exércitos ainda uma vez mais dentro em pouco farei abalar o céu a terra o mar e a terra seca a Bíblia diz que por causa da oração de um homem Deus não deixou o sol se pôr por um dia inteiro meu Deus aleluia meu Deus aguarda a providência de Deus aguarda a surpresa de Deus para a tua vida olha irmãos eu não cesso aqui de falar está vindo direto nos meus lábios vai ter virada vai ter virada vai ter surpresa de Deus alguém pensa que tu é desprezado que tu é rejeitado alguém pensa que teu Deus não olha para você alguém pensa que Deus te rejeitou meu Deus da glória aleluia e ele manda te dizer eu estou mais perto eu estou mais perto do que você imagina aleluia eu estou mais perto de você do que você imagina clama a mim louva o meu nome adore o meu nome diz o Senhor clama a mim clama a mim e veja que eu sou providência eu sou providência eu sou resposta darei resposta a ti e a teus amigos contigo clama a mim o teu Deus vive o teu Deus reina meu Deus da glória ele reina ele vive farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e enxerei de glória esta casa diz o Senhor dos exércitos e enxerei de glória esta casa diz o Senhor dos exércitos entende que vai ter renovo de Deus entende que vai mudar a história que Deus vai virar o cativeiro aleluia entende meu Deus da glória como Deus fez na vida de José Deus ainda faz hoje na vida de crente viu você não vai nem se lembrar a benção de Deus vai ser tão grande na tua vida a virada vai ser tão grande a restauração vai ser tão grande a alegria vai ser tão grande que você não se lembrará do tempo da sua aflição meu Deus é forte você não se lembrará do tempo da sua aflição meu Deus aleluia minha é a prata meu é o ouro diz o Senhor dos exércitos Deus vai te abençoar Deus vai te abençoar Deus vai te tirar de baixo e vai te colocar por cima porque ele é o Deus que exalta os humilhados e que abate os exaltados meu Deus olha e quando Deus te exaltar deixa eu te dizer uma coisa deixa quem quiser achar que você só quer ser Deus está cumprindo o promesso da tua vida aleluia você sabe de onde veio e você sabe de onde o Senhor tem lhe tirado você sabe mas Deus vai cumprir nada vai impedir de Deus fazer na sua vida o que ele lhe prometeu nada vai impedir porque o que ele vai fazer é para a glória dele o que ele vai fazer é para a glória dele na tua vida para alguém saber que ele fala e cumpre ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa meu Deus da glória aleluia a glória desta última casa será maior do que a da primeira diz o Senhor dos Exércitos e neste lugar darei a paz diz o Senhor dos Exércitos para finalizar eu quero dizer uma coisa aqui veja o cuidado de Deus com o templo e aquele templo feito por mãos humanas aquele templo que Salomão havia construído e foi destruído por Nabucodonosor e como Deus está com o povo exortando o povo a reconstruir a recomeçar Deus da glória é isso que Deus está falando com você tem um recomeço aí viu tem uma vírgula aleluia Deus ele vai mudar a história e mesmo que naquele tempo já se conhecia a palavra de que Deus não habitaria não habitava em templo feito por mãos humanas muito embora que havendo essa palavra Deus respondeu a Salomão que o nome dele estaria sobre aquela casa perpetuamente e Deus derramou a glória dele naquela casa naquele templo feito por mãos humanas mas aquele templo ele figura figura o templo que não é feito por mãos humanas e que templo é esse? eu e você não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus e que Deus habita em vós os que crestes entende? aleluia você é o templo hoje você é o templo o inimigo tem tentado te destruir o inimigo não quer ver a glória de Deus na tua vida o inimigo não quer que você seja um instrumento de adoração um canal de Deus para abençoar vidas e por isso o inimigo ele tem tentado destruir a tua vida a tua vida espiritual e quem sabe até a tua vida física porque Jesus disse que o ladrão veio roubar matar e destruir mas Jesus disse mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância e vida com abundância e vida com abundância eu quero dizer se você até hoje não tem vivido essa vida com abundância eu quero profetizar na tua vida você vai viver você vai viver porque é o que Deus tem para você preparado porque essa é a vontade de Deus para tua vida te dá vida e vida com abundância o inimigo tentou te destruir o inimigo tentou te fazer parar o inimigo tentou acabar com você aleluia mas você tem uma promessa de Deus na tua vida e Deus ele não desistiu de você tem renovo sim tem renovo sim aleluia tem receitação de Deus sim para tua vida para tua vida tem porque o teu Deus ele vai cumprir com a promessa dele na tua vida ele vai cumprir com a palavra dele na tua vida aleluia tem restauração de Deus tem restituição de Deus tem aleluia e o profeta está aqui glória virou a página aqui está aqui o profeta disse a glória desta última casa será maior do que a da primeira não importa o que você sofreu o que você passou o que o inimigo aprontou para te destruir a glória desta última casa será maior do que a da primeira Deus vai fazer ainda mais na tua vida meu Deus da glória aleluia irmãos tem quem diga assim preste atenção que quando um copo se quebra nunca mais ele vai voltar uma taça se quebra ele não vai voltar a ser como antes vai remendar vai ficar o negócio remendado né então muita gente fala essas coisas mas não sabe o poder de Deus para restaurar e para fazer novo todas as coisas Deus quando ele restaura ele faz novas todas as novas Deus escuta aí você vai ser melhor do que já foi um dia você vai ser nas mãos do que já foi um dia você que acha que não vai mais sentir a presença de Deus você que não fala mais em mistério você que não mais manifesta os dons de Deus na tua vida olha parece que sumiu parece que perdeu os dons aleluia Deus vai te renovar Deus vai te restaurar e você vai ser melhor do que você já foi um dia meu Deus receba aí essa palavra receba aí essa palavra na tua vida é profética para tua vida e quem vai fazer é Deus quem vai fazer é Deus aquele que não perde batalha aquele que não perde em questão a glória da última casa será maior do que a da primeira diz o senhor dos exércitos ele vai pelejar por você ele vai entrar nessa causa ele vai entrar nessa guerra ele vai reverter a situação e ele diz e neste lugar darei a paz diz o senhor dos exércitos entende aleluia haverá o renovo de Deus para a sua vida haverá o renovo de Deus haverá a restituição de Deus e as promessas do senhor vão se cumprir na sua vida crê somente não temais crê somente mestre a menina já está morta não temais crê somente senhor já faz quatro dias não te hei dito se que tu creres se tu creres tu verás a glória de Deus tirai a pedra tirai a pedra receba essas palavras proféticas na tua vida aleluia através dessa live pelo facebook pelo youtube aqui ao vivo essas palavras tem poder são espírito e são vida aleluia e você vai sentir o poder de Deus na tua vida e alguém verá o poder de Deus na tua vida como Deus vai fazer aguarda a surpresa de Deus que Deus continue nos abençoando que Deus te abençoe sempre amém nada está perdido nada está perdido em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor e você vai saber disso e os que estão a tua volta vão saber disso que você é mais do que vencedor por meio do Senhor que te amou amém aleluia sinta-se abraçado por Deus nessa manhã amado por Deus seja consolado e vivificar e vivificar em nome de Jesus e para a glória de Jesus é o que eu oro e eu peço em nome de Jesus para a tua vida em nome de Jesus amém amém e amém amém glória a Deus eita Jesus da glória é nós vamos publicar tá bom essa live e ela vai ficar disponível aí para quem nessa manhã nesse momento não teve tempo de ouvir que você possa ouvir tá bom que você possa ouvir vai ficar aí acessível no nosso canal no Youtube e também aqui pelo Facebook o Facebook vai ficar por um tempo mas no Youtube vai estar lá viu no nosso canal viu acesse lá curte lá Tom Jones de Jesus também no Youtube para a glória de Deus e só lembrando estamos encerrando hoje estaremos em Vila Piedade Nilton Carneiro recebendo o pastor Daniel e o pastor Emmanuel Messias tá bom que vai trazer lá a mensagem da palavra de Deus hoje aí em Nilton Carneiro Vila Piedade amanhã missionária missionária Cícera no 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 culto palavra da vitória amanhã à noite também às 19 horas hoje às 19 horas amanhã às 19 horas tá bom lembrando que sexta-feira toda sexta círculo de oração aqui em Três Carneiros e Bur a partir das 2 horas e você é nosso convidado fica com Deus Deus continue nos abençoando e se ao ver essa live Deus falar com você você entender que a palavra é de Deus compartilha aí para a glória de Deus para que essa palavra alcance muitas vidas para a glória de Deus e abençoe muitas vidas tá bom fica com Deus obrigado povo de Deus a paz do Senhor para todo o povo de Deus amém glória a Jesus abençoe amém Luis amém amém Obrigado.